Em 7 minutos, a Petrobras anunciou nesta quarta-feira mais uma redução do preço do diesel para as distribuidoras. O valor passa de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro, uma redução de R$ 0,18 ou de 4,47%. A medida vale a partir desta quinta e os preços dos demais combustíveis não sofreram alteração. A última redução anunciada pela Petrobras foi no dia 28 de fevereiro para diesel e gasolina. O recuo do preço do diesel acompanha a queda nos preços do barril de petróleo no mercado internacional, já que nesta semana os preços do petróleo tipo Brent foram ao seu nível mais baixo em quase 15 meses, afetados pela crise bancária nas principais economias do mundo, o que tem gerado temores de uma desaceleração.